O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Em pastos delicados Ele me fará descansar Junto a águas de repouso Ele me pastoreará Confortará minha alma Me guiará por sendas de justiça Por amor de Su nome O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é meu pastor Em pastos delicados Ele me fará descansar Junto a águas de repouso Me pastoreará Confortará Confortará Minha alma Me guiará por sendas de justiça Por amor de Su nome Por amor de Su nome Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Sin... QueIS é meu pastor